É que aí tem uma coisa no meio que é importantíssima na minha vida, tá? Eu saí, como eu disse, da Gaúcha, onde eu comecei em 59, eu saí no dia 9 de janeiro de 62 para Guaíba. Para ser comentarista, né, Lauro? É, eu virei comentarista na virada de 68 para 69, com estreia nas eliminatórias para a Copa de 70. Tá, Lauro, Lauro. Aí o Rui estava na Gaúcha, nas eliminatórias, e eu na Guaíba. Mas o que aconteceu nesse período, e foi coisa muito, não vou dizer grave, uma coisa importante na minha vida, e pretenciosamente na vida da própria Gaúcha, que teve uma hora que ela parou com o futebol, depois voltou com o futebol. Em 68, eu assinei um contrato com a Gaúcha. Eu e o Rui Carlos Oster. Essa história é maravilhosa. É, porque eles queriam levar o trio da Guaíba. O Pedro, o Rui e eu. O Pedro... Porque o Rui já era comentarista. O Pedro Carneiro Pereira, né? Não é o Pedro Ernesto. O Pedro Carneiro... Eu sou o narrador. E o Rui, aliás, estreou em fevereiro de 62, ao meu lado. Eu, como narrador, o Rui, como comentarista, tem até essa foto. No livro tem a foto. O Torneio da Morte. O Rui, do meu lado, estreando como comentarista, fevereiro de 62. Bom, mas aí o Rui foi, cumpriu o contrato que ele assinou e o pessoal chegou para mim e disse assim, não, cara, não vai, pô, eu sei o que tem e tal. Me convenceram de não ir. Aí a Gaúcha, geralmente a empresa é a reclamada. Eu fui o reclamado. A Gaúcha entrou contra mim na justiça do trabalho. E aí eu peguei um advogado maravilhoso, já falecido há muitos anos, teria hoje cento e não sei quantos anos, Ney Messias, e acabei ganhando em três instâncias. E não fui para a Gaúcha. E não fui penalizado também. Essa é a primeira vez. Aí vem a segunda vez, eu já estava na TV Difusora, hoje TV Bandeirantes, trabalhando, no Porto Visão, no Camisa 10, Câmera 10, Jogo Aberto, quatro programas na TV Difusora. E aí vem o Nelson Sirotsky desobedecendo o Maurício. Maurício disse, não, não, vai lá atrás dele na rádio. E aí o Nelson parou, acho que era um Landau, um LTD, uma coisa assim, parou na esquina da Calda Júnior com o A7 de Setembro, me esperando para eu falar com o Dr. Breno, com o Ranzolim, com o Tonho e tal. E aí eu volto e os caras me duplicaram, triplicaram o meu salário. E aí houve um que disse assim, não, mas aí tem que sair da TV Difusora. A TV Guaíba não existia ainda. E aí o outro disse assim, não, não, o Dr. Breno Caldas disse assim, não, não. É bom ele continuar na TV Canal 10, porque ele vai aprendendo a fazer televisão cada vez mais e quando surgir a nossa, ele está super preparado. Aí eu agradeci e fiquei então com um baita salário na rádio, mais o salário da televisão. Era uma coisa incrível assim. Voltei para o Nelson Osirotis, que lá embaixo na esquina disse, olha, não vou. Bom, inclusive no livro do Nelson Osirotis, porque teve uma televisão, que aí a minha mulher participou, ele bota no livro do Nelson, tem uma descrição a respeito de uma outra desistência minha. Foram três. No livro do Sala também. 85, 85, eu resolvi voltar. E aí voltei e todo mundo me recebeu muito bem. O Pedro Osirotis, que conta uma ideia, outro dia ele falou no rádio, conta uma história que está no livro dele também, que é o seguinte, quando o Nelson e o Maurício aceitaram que eu voltasse em 85, o Pedro disse assim, o Pedro Osirotis estava bravo comigo, porque três vezes eu deixei de ir e disse assim, bom, se ele entrar aqui, eu saio daqui, Pedro Osirotis. E aí quando eu voltei para a Gaúcha em 85, o Pedro contou outro dia no rádio, ele veio me abraçar e disse, seja bem-vindo. É, mas essa passagem pela pampa... Não, 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 a minha mulher está lembrando aqui do Maurício quando ele falou isso. Não, olha aqui, ó. Tu quer sair se ele voltar? Então tu pode sair que ele vai voltar. Ha, 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 ha.